Vou te dar uma dica hoje sobre desapego no seu armário. Você que de repente está pensando aí, não Priscila, eu uso tudo que eu tenho, tudo no meu armário eu uso, não tenho como desapegar. E bate o pé dizendo que não tem nada para desapegar. Ok, vou fazer então um desafio com você. Faz o seguinte, tem uma excelente dica para você entender o que de fato você está usando no teu armário, o que você não está usando. Você vai fazer o seguinte, você vai virar todos os cabides ao contrário. Como assim Priscila? Você vai botar eles assim, tudo ao contrário. Está vendo? Virado para cá, dá até nervoso de ver. Pois é, mas a ideia é essa, você coloca tudo ao contrário e cada vez que você pegar uma blusa para usar, peguei, usei essa blusa, beleza, quer dizer que está de boa, né? Voltou da lavanderia, ela vai entrar aqui assim, do cabide na forma normal. Ah, usei mais essa blusa aqui, perfeito, gosto muito dela. Vou voltar lá para o armário com cabide normal. Ao longo de alguns meses, você vai perceber que foram vários cabides que você nem tocou, que você não tirou do lugar e colocou da forma correta. E aí você vai ter a real noção da quantidade de coisas que você usou e não usou. E aí fica bem mais fácil da gente entender que está na hora de desapegar de certas coisas que não fazem mais sentido na nossa vida. E aí